Nothing more for you E tá chegando o mais sucesso Bora! Céculo, Céculo, Céculo E aí, João, imagina A única gazela vai dar o giro hoje No arraiá da Assembleia Legislativa Olha que hoje vai ter Pipoca, quente Então, barraca do amor E até do beijo João, será que eu consegui ganhar um beijo aqui hoje? No arraiá da L? Olha que a noite está só apenas começando Ei, bisu, bisu Vem comigo, dá aquele giro Na hora de beber Estamos procurando a barraca do beijo Você achou a barraca do beijo Hoje aqui na L? Já achei E a cadeia do amor, Ricardo? A cadeia do amor tá aqui O amor, cadeia do amor E aqui o delegado que vai fazer eu casar com ela A cadeia do amor já tá presente Já O delegado tá aqui, ó O delegado vai casar, né? O pessoal tem que casar Tem que casar O delegado tá bravo, como eu a língua dele hoje? O delegado tá não Ó o pai da noiva que tá bravo E trouxe o delegado Pra me fazer casar A força Procurei uma variedade Quem não veio hoje aqui na Assembleia Perdeu, Ricardo Parabenizar primeiro a mesa diretor Através do deputado Botelho Com essa grandiosa festa Dos servidores e familiares Que já tornou tradição Em Cuiabá, Mato Grosso E quero também Agradecer a todos os colaboradores Que nos ajudaram a fazer esse grande evento Especialmente a Mari e toda a sua equipe Dá uma festa espetacular Uma festa familiar Uma festa de muita animação mesmo Família, né? Uma festa de família, animação Olha aqui Ninguém reconhece esse delegado, né? E não vai reconhecer Manda um recado, programa variedade Olha aí Pra você, João Rose Felphrey Pra você A mama A mama das mina Secretária A senhora hoje aqui Olha A máscara caiu Não, não A máscara não caiu É festa E nós estamos aqui Pra divertir Divertir até de manhã, Ricardo? É Eu quero parabenizar a Rose Secretária de Comunicação Que veio fazendo um trabalho Espetacular Na nossa comunicação da Assembleia Da Assembleia Social Enfim Todos os veículos De comunicação da Assembleia E que ela hoje Soube Soube brincar Anegrar Eita Irreconhecível Está irreconhecível Parabéns pela 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 atividade dela Pela atividade Olha Essa foto Vai ficar de lembrança Deputado É a festa Mais família Em todos os funcionários Da Assembleia É uma festa maravilhosa Parabenizar a Mara Pela organização Hoje é uma festa Da família Deputado Tem a barraca do peixe Mas eu vou Eu vou Pra vocês Vereador Quinta-feira O Arraiá da Assembleia O senhor não podia faltar Essa festa maravilhosa Com certeza Gazela Nós viemos aqui Prestigiar esse Arraiá Da Assembleia Muito bem organizado Pessoas bonitas Festa bonita Comida boa E nós Cuiabana De Chapecruz Gostamos disso Dançar aquele shotinho Né vereador Exato Vamos dançar um shot Dançar um rasqueado Um lambadão E daqui a pouco Tem Matãozinho Manda um recado Programa Variedade Olha Meu amigo João E a todos os telespectadores Do programa Variedade Estive aí com vocês Um grande abraço Do médico Ortopedista E vereador Cuiabana Doutor Fernando Deputado Júlio Campos Hoje A festa Arraiá Da Assembleia Família Amigos Da Baixada Cuiabana Maravilha Uma grande festa Estamos comemorando Santo Antônio São Jorge São Pedro Em conjunto Na festa Unida Do Arraiá Da Assembleia Legislativa Quero parabenizar Os organizadores E dizer Vamos festejar Com muita saúde Muita alegria E muita paz E Jesus Cristo Abençoe a todo O povo Cuiabana A todo O povo O programa Variedade O senhor vem curtir Esta festa maravilhosa Junto com os deputados E a família do deputado Da Baixada Cuiabana Isso Até aproveitando A oportunidade Para reencontrar Com o Alex Uma vez que eu sou servidor Da Assembleia Aposentado Festa Olha Hoje é aposentado Vereador Aposentado São 40 anos De Assembleia Legislativa Muito boa Festa perfeita Parabéns a mesa Ao deputado Botelho Que deu esse impulso Nesta festa Nós já estávamos com saudade E essa festa Já veio para ficar Nós já estávamos com saudade Dela Estava já só 3 anos Vai ser a festa A festa É uma festa perfeita A festa Do servidor A festa do povo acelerado Cléber A festa mais um ano Com você Na direção da quadrilha Ela veio para ficar Na Baixada Cuiabana É Já é uma festa tradicional O povo sabe Que vai ter gente Que vai ter boas atrações E que vai ter comida boa Maravilhosa Maravilhosa Gato louco O Arraiá da Assembleia Não achei a barraca do beijo A barraca do beijo Rapaz Faltou hein Só se ela estava escondida É Mas cadê ela A barraca do beijo Trouxe o que Goloseima Comida típica Gostelinha de porco arroz Toto de feijão Farofa de banana E a famosa Tradicional Serapateu Lá na comunidade Bucaina Tradição que a minha mulher Aprendeu com a avó dela Com a tia dela Entendeu O Arraiá da Assembleia O que que não pode faltar Muita dança boa Comida boa Alegria E muita, muita, muita União em todos os grupos Doutora O Arraiá da Assembleia O que que não pode faltar Maravilhoso Maravilhoso O que que não pode faltar Doutor Muita animação Muita gente bonita Muita animação A barraca do beijo Tem Não vi A cadeia do amor Tem Não tá aqui Você foi na rádio Assembleia Agora aqui Na festa do Arraiá Qual que é a sensação De vir participar Dessa festa hoje Maravilhosa Depois da pandemia Assembleia Voltou com esse Arraiá Da Assembleia A festa ali De maravilhosa Eu tô muito ansiosa A galera tá muito ansiosa A energia lá em cima E foi como você falou A galera tá empolgada Tá no clima E a gente pega um show Muito top aí pra galera Hoje Se Deus quiser Olha eu fiquei sabendo A gente tem a cadeia do amor Você achou a cadeia do amor Aqui hoje? Então Eu acabei de chegar Eu vi ali Vou dar uma circulada por lá Pra ver se ajuda Eu cupido um pouquinho Mateuzinho tá feio de cupido E a barraca do beijo Que ninguém que liga A barraca do beijo Eu não achei Eu vou lá Não tem? Não achei ainda Eu vou dar uma procurada Daqui a pouco Eu vou dar uma caçada por aí O que o público pode esperar Do Mateuzinho hoje? Hoje muita animação Muita empolgação Clima muito pra cima Energia positiva Vai dar tudo certo hoje Se Deus quiser Deputado Uma festa Pra todos os funcionários E família dos funcionários E já é uma festa Que tá marcada Já no calendário De Cuiabá É uma festa Já que tá marcada Paramos durante a pandemia Retornamos agora Com toda a força Tá todo mundo aqui Os funcionários Os deputados Os gabinetes É uma festa belíssima Da Cuiabania É o Arraial de São João Da Assembleia Muito bom E o senhor arrasou Na quadrilha né deputado? Aduro Nós estamos aí Participando com os funcionários Dançando Cantando Fazendo tudo impossível Deputado Quais são os projetos Futuros daqui pra frente Até dezembro? Vamos continuar Essa luta Que nós estamos aí Pra melhorar a vida Do povo Matheus Brancenso É isso aí Manda um recado Programa Variedade Um abraço aí a todos Do Programa Variedade É isso aí Quem gostou mais barulho é essa!